Sou Mayara Poçamay, sou fisioterapeuta, sou formada há 10 anos, atuo no bairro Atlântico, trabalhando com a saúde e o bem-estar das pessoas, amo minha profissão e hoje queria agradecer ao Carlos Lemos pelo convite para participar da homenagem ao Troféu Girassol pelo Dia da Mulher. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto